Minuto de oração do Evangelho do dia Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos, da embriaguez e das preocupações da vida. Quando olho a tua santidade, quando venho a ti, Senhor, tua luz me invade dissipando a sombra em mim, que eu não deixe as preocupações se tornarem um peso para o meu coração, pois confio em vós, Senhor. Amém.